Oi gente, tudo bem? Olha, eu vim gravar esse vídeo, especialmente para o pessoal da primaiada, para todo mundo, os primos, tios, mamãe, minhas irmãs, é coisinha simples, gente. Eu fiz um pão de queijo essa semana, eu sei que no YouTube tem um monte de receita de pão de queijo, mas eu peguei essa receita, achei muito simples e eu fiz e deu certo, fiquei feliz. Aí eu vou resolver passar para vocês, se vocês têm uma receita que já estão acostumados, tudo bem, mas às vezes a pessoa não tem, não sabe fazer e essa é bem simples e eu vou passar para vocês. Eu fiz a metade da receita, ela dá bolinhas assim, pãozinhos de queijo desse tamanho, eles dão uns cinco mais ou menos, né? Então, na descrição do vídeo vai estar, né? Toda a quantidade dos ingredientes e aqui eu só vou pôr o molde de fazer. Aproveitando o, como é que fala, por eu estar mandando na primaiada, Carlinho já conhece essa tigela, o Sidney também, mas para quem não sabe, essa tigela deve ter o que, eu tenho uns 30 anos, era da vó Bisa, da vó Bisa, a vó Iuná, né? Ai, tá voando, eu acho que o Dionísio ia gostar de ver essa tigela, deixa eu ver aqui que tem gente telefonando, o Dionísio ia gostar de ver a da tia Olívia, não sei se passou de mão em mão, mas sei que da tia Iuná veio para minha sogra e tá aqui, uma relíquia. Então, aqui tá o polvilho, eu faço com polvilho doce, já falei com a quantidade, depois eu mostro, e a gente pega o leite e o óleo e ferve, isso é o de praxe, né? Não tem segredo. Eu vou dar um tempinho enquanto o leite ferve e eu já volto, tá bom? Pois então, o leite já ferveu, o leite junto com o óleo, ferveu, o forno já tá lá ligado, né? O pessoal já sabe, quem cozinha, que precisa deixar o forno aquecido, cada um vai ver a temperatura, o tempo, né? Eu vou fazer no forninho elétrico, tá quase 200 graus, 190 por aí, né? Eu não tenho nada para apoiar o meu celular, vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, nós vamos jogar aqui por cima do polvilho, esse óleo fervendo e a gente vai mexer, essa goma, mexer, depois a gente vai pôr a mão com os outros ingredientes. Então, fica mexendo, tá vendo? Até ele formar uma bolinha. Vou mexer daqui a pouquinho, eu volto e falo quanto tempo eu fiquei. Fiquei uns 30 segundinhos mexendo com a colher, agora eu pus a mão. Tá quente, olha, tá vendo? Uma goma, tá uma goma. Então, a gente vai sovar sem muita força. Eu só tô assim, é por causa que tá quente. Aí, tem que ficar virando e sacudindo na roupa vai esfriar, né? Então, fica essa goma branca, a gente dá uma sovadinha para poder alisar um pouco, né? Para a massa não ficar cheia de grãozinhos. Vou segurar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, uma massa puxa, puxa. Então, tá. Depois que a gente faz isso, ela vai ficar colando mesmo, a gente dá uma espalhadinha, assim, tá vendo? A gente vai acrescentar o sal. O sal é a gosto. Eu coloquei aqui mais ou menos uma colher de chá cheia, mas eu vou pôr nós poucos aqui. É, ainda sobrou um pouquinho. Eu prefiro um pãozinho menos salgado do que muito salgado. O tipo de queijo, né? Essa primeira vez que eu fiz, eu fiz com parmesão. Eu tava sem mussarela em casa, aí eu fiz com parmesão. Ficou bom, pode fazer. Mas hoje eu fiz, que eu tô fazendo com mussarela. Então, se o parmesão for muito salgado, talvez é melhor pôr um pouco menos de sal, né? Tá bom? Mexi. Agora eu vou mexer o ovo. Um ovo. Somente. Essa é a parte mais enjoada. pra poder, não é que é difícil, pra você poder incorporar esse ovo com essa gelatina aqui, né? Fica assim meio uma confusão, mas dá certo. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Tá vendo? Tá assim, né? Parece que não vai dar nada. Eu vou continuar só isso. Amassando assim, ó. Amassa e sova. Amassa e sova. Tá? E eu volto e vou falar o tempo também. Aqui. Gente, não chegou a três minutos. Olha. Tá vendo? O ovo já misturou bem com a goma. Tá colando, né? E agora eu vou colocar a mussarela. Eu tô colocando cinco colheres. E ela... Eu, pela medida... Queijo aqui não tem medida certa, querido. Mas eu medi mais ou menos uma colher de... Opa! Olha, vocês viram aí que voou? Eu medi mais ou menos uma colher de sopa pra cada pãozinho. Agora, mesma coisa. Eu vou ficar mexendo aqui até dar o ponto. Já volto. Pronto, gente. Depois que eu mexi, eu tirei toda a massa da mão, porque ela fica grudando, né? Ela é grudenta. Lavei a mão. Agora eu vou fazer as bolinhas. Vocês coloquem as medidas certinhas dos líquidos, porque senão sai do ponto. Antigamente, eu fazia pão de queijo e na hora de assar ele virava um bolo. Uma coisa só. Porque eu acho que é um líquido, né? Ponha muito líquido. Olha. Eu untei a mão. Só pego assim, ó. Pus um pouquinho de óleo, né? E aqui a gente pega a quantidade. Vou pegar uma colher aqui. Colher aqui. Aí você faz do tamanho que você quiser. Já mostrei a massa? Tá aqui. Né? Então, ó. A gente boleia sem apertar muito, mas sempre fazendo pra ficar lisinho. Tá? Aí faz o tamanho que quer. Esses aqui estão melhorzinhos do que os outros que eu fiz. Mas pode fazer o tamanho que quiser. Eu prefiro maior. Não gosto muito de bolinho de queijo pequeno, porque aí eu acho também que ele fica mais seco. Né? Então, tá aqui. Uma bolinha. Bolinha normal. Tá bom, gente? E colocar numa forma. Não precisa untar, porque a gente também tá passando óleo na mão, né? E aí ele já fica com óleo em volta dele. Já tô colocando numa forminha que eu tenho ali, que ela é de ferro. A bichinha enferruja, que é uma beleza. E eu gosto dessa forminha pra assar essas coisinhas assim. Tá bom? Eu vou continuar fazendo as bolinhas e mostro no final. Tá bom? Eu vou fazer só isso. Então, meu povo, já acabei de fazer as bolinhas. Estão aqui. Eu disse que elas davam cinco, mas só que eu fiz grande da outra vez. Hoje eu fiz menorzinhas. Deram três, seis, nove. Mas aí a quantidade que eu tinha colocado da mussarela é correspondente às cinco. Porque da outra vez eu fiz, ela tava quase o dobro disso aqui. Tá bom? Agora ela vai pro forno aquecido. E é só olhar normal. Quando você ver que tá levemente dourado, um pouquinho mais, vai depender do gosto. Aí eu não vou fazer um outro vídeo só pra mostrar ela assada. Né? Eu mando foto pra vocês verem aí no grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.